Opa, tudo bem? Vamos terminar aqui o nosso assistente hoje. Então, a gente começou a construir no último vídeo, nos dois últimos vídeos, um assistente passo a passo aqui, usando o Vue.js, esse cara aqui. E agora a gente quer concluí-lo, quer fazer mais umas coisinhas nele aqui, para deixá-lo interessante, ok? A primeira coisa que a gente quer fazer é o seguinte, o cara só tem que responder o período se ele estiver no trabalho, e não em casa, ok? Então, vamos lá. Vif igual a período, período não, uso igual a trabalho, tá legal? Por que eu estou usando nesse caso Vif e não Vshow? Eu usei Vshow no resto tudo. Por quê? Se o cara escolher em casa, não é para aparecer. Se o cara escolher no trabalho, é para aparecer, né? Aí, digamos que ele escolha no trabalho e preenche aqui com noturno. Depois, ele escolhe em casa. Quando ele submeter, vai submeter que está em casa, mas que o período é noturno, ok? E eu não quero essa submissão errada no servidor. Não quero que submeta o período se ele estiver em casa, ok? Em casa, pode usar sempre, sei lá. Não faz sentido isso. Mas aí, isso vai quebrar essa validação aqui, ó. Tá vendo? Então, agora, se eu vier aqui, selecionar em casa e for para o próximo, ele dá erro. Olha lá. Ok? Por quê? Porque aqui eu estou tentando validar o período, né? Então, aqui eu faria assim. Tem mais de um jeito de resolver, mas posso fazer assim, olha só. Então, se ele está usando no trabalho, eu valido os fields. Diz.uso e período. Mas se ele está usando em outro lugar, se é em casa ou se ele não preencheu, eu vou validar só o field.uso, ok? E aqui eu posso usar simplesmente Diz.uso. Eu não preciso ler o valor do campo de formulário, porque você se lembra, né? O campo está binded, está vinculado com a propriedade da view. Então, como tem um Vmodel lá no campo, eu mexi no campo, ele mexe em Diz.uso. Então, não preciso me preocupar com isso. Vamos testar. Olha lá. Tem que preencher. Tem que preencher. Vou preencher que é em casa. Ele passa para a próxima. Vou preencher que é no trabalho. Aí, agora, eu tenho que preencher aqui qual o período de trabalho. E aí, aqui, se ele preencher o período, eu quero mostrar aqui também o período. Então, para isso, a gente vai fazer assim. E aqui, também, a gente vai colocar um VIF. Igual a uso é igual a trabalho. Vamos testar. Vamos testar. Vou usar em casa. Então, nome e-mail vai usar em casa. Vou usar no trabalho. Período de trabalho diurno. Então, vai usar em trabalho no período diurno. Como é que chegam esses dados no servidor? Ah, é fácil saber. É só olhar qual é a string ali. Então, submeteu. Aqui está qual é a string. Eu vou colá-la lá no terminal, porque... Então, está aí, olha só. Chega nome. E-mail. Período de uso e período. Legal? Os dados são submetidos de um jeito que você consegue ler no servidor lá e etc. Essa submissão que acontece só no final, ela não salva os dados locais de forma alguma. Então, você não pode continuar depois do passo a passo. Será que é difícil fazer isso? Vamos brincar disso. Você vai ver que não tem muito segredo, não. Olha só. Matar esse buffer aqui. E aqui a gente vai fazer assim. Watch. Nome. E a gente vai fazer com que local, storage, nome seja igual ao valor. E-mail. Uso. Período. Local storage ponto e-mail. Local storage ponto uso. Local storage ponto período. Então, isso aqui vai fazer o seguinte. Eu vim aqui preencher meu nome e meu e-mail. Passei para o próximo. Se você vier aqui ler local storage. Tem um milhão de coisas. Vamos só para tudo no que interessa. Local storage ponto nome. Local storage ponto e-mail. Então, ele setou essas propriedades. É isso que faz o watch. O watch executa um método toda vez que o valor de uma propriedade da view é alterada. Então, esse meu método aqui, ele pode fazer um monte de coisa. O que ele fez, no caso aqui, foi simplesmente setar o local storage. E aqui, a gente vai criar uma função. Ls get. Prop. Se bem que, se eu fizer assim, olha só. Local storage ponto não. Ah, vem undefined aqui. Não é bem o que eu queria, não. Então, se a propriedade está no local storage. Retorna local storage prop. Caso contrário, retorna vazio. E aqui, eu vou pegar toda essa parte aqui e fazer assim, olha só. Ls get, nome. Ls get. Opa, meia não. E-mail. Ls get. Uso. E ls get. Período. Então, está lá. Recarreguei a página e já veio preenchido. Se eu vou para o próximo, venho aqui, marco o que é no trabalho. Ok. Vou preencher um período de trabalho. Vou para o próximo. Está aí, está preenchido. Ok. Vou recarregar a página. Vou tirar com a string aqui, para você não ficar desconfiado. E está lá. Preenchido o nome e o e-mail. Preenchido no trabalho de urno. Isso está salvo automaticamente. Alterei aqui, recarreguei a página. Já salvei. Então, isso é bem legal, porque você consegue oferecer para o seu usuário um excelente recurso para aquela situação de, nossa, preenchi o formulário inteiro e o computador travou. Ou seja, o que for que aconteceu. Caiu a conexão. Quando ele abrir a página, está tudo lá. Está tudo salvo para ele. Beleza? E vocês viram aí que é bem, bem facinho de fazer. Legal? Então, é isso aí. Gostou dessa série de vídeos? Deixa seu comentário aí. Deixa a gente saber o que você achou. E valeu. Tchau.